Música O bloco da terrinha falou, ô Lilix é fã O bloco da terrinha falou, ô Lilix é fã Caralho, salsa logo o negão Caralho, salsa logo o negão Levante o bicuco, ó Nossa bolacão Da bagunça fica fã Solta o negão Solta o negão Solta o negão Solta o negão Meu bloco da pica pão, os caras são neuroticão Caralho, salsa logo o negão Caralho, salsa logo o negão Caralho, salsa logo o negão Da rajada que falou, porrada é neuroticão Caralho, salsa logo o negão Caralho, salsa logo o negão O bloco da terrinha falou, ô Lilix é fã O bloco da terrinha falou, ô Lilix é fã Caralho, salsa logo o negão Caralho, salsa logo o negão Levante o bicuco, ó Nossa bolacão Da bagunça fica fã Solta o negão 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 O Seu And 2022 E日 Solta o negão E日 Solta o negão Solta o negão